Olá tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo. Eu me chamo Sustenas Silva. E esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer acontecimentos. Então já deixa o seu jóia. E se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Então aperta o cinto e vamos juntos nessa jornada. Resumagem a coração, capítulo 134, terça, 16 de março. Giovanni tenta fugir do cativeiro e Bruna entra na frente do carro. Ela ordena que lhe desça do automóvel, dispara uma arma e acerta o banco do passageiro. Giovanni machuca a teste e é arrastado novamente para dentro do chalé. Enquanto isso, Camila vasculha o escritório de Bruna e se lembra do dia em que a vilã tentou matá-la. A fotógrafa pede ajuda a Enéas para investigar a advogada e, após flases de memória, deduz que Giovanni corre perigo. Bia é sequestrada por Dulce. A menina brinca com Tito quando a prima aparece dizendo que Tancinha e Beto permitiram que elas dêem uma volta. Felipe diz a Shirley que o julgamento foi marcado para a semana seguinte. A garota fica desesperada e ele diz que ela não vai ser condenada a se acusar Jéssica e Carmela. O casal conversa na sala da casa de Francesca quando Carmela chega para buscar um documento. Sem ser vista, a vilã fica parada perto da porta e escuta a irmã dizer que prefere ser presa acusá-la. Carmela fica emocionada ao ouvir a irmã dizer que quer o melhor para ela. Muito tocada, Carmela vai embora aos prantos. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado fica com Deus e até logo. E não esquece de se inscrever no canal.